Chegou também com muita festa em Laguna. Segundo a administração do município, cerca de 100 mil pessoas passaram a virada do ano na cidade. As festas públicas aconteceram no Mar Grosso e também no Farol de Santa Marta. Vamos ver como é que foi. Foi uma noite de muita festa. Tudo para receber mais um ano que estava prestes a chegar. Milhares de pessoas esperavam ansiosas o relógio marcar meia-noite em ponto. Enquanto isso, todos aproveitavam para se divertir ao som de bandas e DJs que animavam a festa. A gente comprou um apartamento que faz três anos hoje e com a pandemia não teve dois anos de festa. Então estamos curtindo bastante esse ano e aproveitando o máximo possível. Quando o relógio chegou pertinho da meia-noite, moradores e turistas já estavam preparados para comemorar a chegada de mais um ano. Com sorrisos e vibrações positivas, Laguna recebeu 2023 de braços abertos. Durante a comemoração no Mar Grosso, teve muita queima de fogos. Foram quase 15 minutos ao todo. Eu sou de Palhoça e também de Tubarão. É o primeiro ano que a gente está passando aqui. A gente deseja felicidade, paz, né? Que todo mundo se dê esse ano 2023. Saúde para todo mundo, né? Primeira virada que eu passo aqui em Santa Catarina. Então, estou cheia de esperança e com muitas coisas boas. Essa família da Argentina veio passar o Réveillon em Laguna. Todos se encantaram com o que viram. Eu sou de Córdoba, Argentina, e todos os anos novos passamos com a minha família aqui no Brasil. E por pandemia, há dois anos que não podemos voltar. Muito amor em família e poder regressar todos os anos novos aqui à Laguna. Laguna estima que 100 mil pessoas tenham passado pela cidade durante a virada de ano. Sim, o turismo acaba fortalecendo e ainda tem um pouco a mais que é um evento que não é só para os turistas. Temos atrai-turistas, os veranistas, o pessoal que tem os seus apartamentos aqui, que vem no verão. E também, claro, para os moradores de Laguna. 2023 chega para renovar as esperanças, os desejos e os sonhos. E deixar para trás tudo o que não nos fez bem em 2022. Um novo ciclo começa com a oportunidade de sermos melhores em cada um desses 365 dias deste novo ano.